Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Oi, como você tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha Trouxe algo, você vai gostar Kim Sochi, Min Yuqi, Chong Hongshu, Park Ji Min, Kim Dae Hyo, Chong Chuku, BCS Vertei Vertei Que isso, São Paulo? Eu quase não gosto de me bronzear E olha que chega pra mim Gente, esse bronzeador aqui é tudo Olha, também tem protetor pra cabelo Protetor corporal Acelerador E a manteiga hidratante Hoje eu trabalho é assim, ó De pijama Trabalhar até que enfim Tava com saudade de mim, né, Matheus? Tava Eu sei Saudade da Thaís que quer trabalhar Não quer mais só o carnaval Eu me comportei muito nesse carnaval Eles piscaram E aí já terminou a publi já Publi mais rápida que a gente já fez Agora eu vou ter que ir embora Não, agora você vai ter que me entregar Publi, né? Meu amor, agora Né, Matheusinho? E a Chima? É o cafezinho da Thaís Tô fazendo ela comer frutinhas Cafezinho Olha aqui, Matheus com o humor dele Também no cafezinho E a Giovana Cadê você, Giovana? Cadê você? Oi, Matheus Ele vai roubar a coisa sua Matheus não quis meu café Porque aqui não tem açúcar Aqui em casa não tem açúcar E ela botou um chocolate Pra ficar doce, ficou mais amarro Aí ele tá no efeito A chuva foi tão forte Que a minha cortina de vidro tava aberta na hora E ela... Não sei o que aconteceu Que agora eu não consigo fechar ela mais Aí eu tô aproveitando o Matheus aqui Bora, Matheus Isso! Aê! Ufa, gente Ai, gente, que alívio Olha aqui Fazendo as patinhas Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Gente, eu acordei morrendo de ciúmes Por que que nem aceitando o Big Brother O quarto do líder toca música É gigante Tem até um álbum de figurinhas Gente, eu acabei de ver pra descobrir Com uma GoPro na mão dentro da piscina Na medição não teve nada disso, gente Sem receita, sem remédios Mas não tem uma coisinha de uma... De uma ajuda Enfim 500 reais E eu te entrego tudo Gente, eu sou apaixonada por aqueles filmes em Las Vegas Com aqueles cassinos Aqueles jogos Festas, sabe? Aí eu fui caçar um jogo que me lembrasse isso Achei um jogo que chama Aviator Uhum, o negócio é chique, gente Tem toda essa vibe Sério, é muito legal Coloquei 50 E basicamente você tem que adivinhar O tempo que o avião vai decolar E quanto mais ele vai subindo Mais vai multiplicando o que você colocou Aí, ó Parei E ganhei Tá vendo? Ah, tudo Não é fácil Consegui uma parceria pra vocês A Estrela Bet Vai liberar 100% de bônus No primeiro depósito dos meus seguidores Então clica aqui Não perde Corre lá, tá bom? Muito obrigada, Estrela Bet Meus seguidores vão amar, tá? Então corre, corre, corre Pra você não perder Moço, por favor, me deixa embora Eu não quero ser sequestrada Por favor, moço Moço, pensando bem Eu posso gravar 24 horas sendo sequestrada Porque eu tô voltando pro YouTube Eu já aproveito Ai, moço Que grosso Por que não? Oxi Mas, moço, assim Deixa eu te perguntar Você tá pedindo quanto, hein? Pra me resgatar Porque o YouTube não tá Mas eu não tenho Vocês devem ter reparado Nos pontos instagramáveis Teve na minha festa Teve o sofá dos encalhados Teve onde dava match Teve a barraca mesmo do beijo E é tudo do Museu da Selfie O museu realmente existe É em São Paulo E você pode visitar o museu Comprando ingresso aqui nesse link, gente Estão conhecidos por ser o museu Com os cenários mais legais Pra tirar foto E você pode ir lá conhecer, tá? E outra A barraca do beijo Da minha festa Você pode tirar foto nela Porque agora ela tá no museu É aqui em São Paulo Você pode comprar o seu ingresso E ir lá visitar, gente Tem muito cenário legal pra fazer foto Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra mim Sem receita, sem remédios Mas não tem uma coisinha de uma... De uma ajuda, enfim 500 reais e eu te entrego tudo Eu sou uma mulher pobre Você não era uma estrela, meu amor? Uma estrela não é uma mulher pobre, né? Mil reais ou nada feito Ô, garota Tu não sabe com quem tá se metendo, tá bom? Se eu não tiver esses remédios Em 10 segundos Lá minha mão Eu faço um escândalo Um Dois Escândalo! Escândalo! Algo cê vai gostar Eu Tenho que te deixar molhadinha Aqui cê pode fumar se quiser E beber se quiser Só não vale se apaixonar Dropa um doce É do MD E faz acontecer Sabe, eu não te faço esperar E 2022 Chora Tchau 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query